Manoela, bom dia pra você, pra quem tá em casa. Já se fala aí numa demora de aproximadamente um ano, um ano e meio, viu? É tudo muito detalhado, muito difícil de ser feito, né? Todo trajeto precisa ser retraçado ali, feito novamente, pra entender o que realmente pode ter acontecido. A gente já viu aí em várias reportagens que a aeronave já foi retirada do local onde caiu. Esse avião, ele fica um tempo no hangar do aeroporto de Caratinga, lá em Minas Gerais, onde os técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, eles vão realizar essa perícia mais detalhada. Essa aeronave teve que ser retirada antes mesmo do previsto, que era domingo, então no sábado já foi retirada, pra evitar uma possível cheia ali desse local, já que tem muita água ali, e que a incidência de chuvas no local prejudicasse o trabalho da perícia, né? Porque com a chuva ali molharia tudo, então ficaria mais complicado ainda. Os investigadores do CENIPA, que foram enviados lá pra Minas Gerais, você percebe até pelo sotaque ali, eles são do Rio de Janeiro, onde tem uma das bases regionais do órgão, do CENIPA. No local, os investigadores da aeronáutica já ouviram testemunhas, pessoas que moram ali na região, que passaram informações, inclusive, sobre o trajeto de onde a aeronave veio, em que fio bateu, que fio foi rompido, enfim. Esses peritos também já fotografaram o local, as cenas, a parte interna da aeronave, pra entender como é que tudo ficou ali, o que realmente aconteceu. São documentos que são todos reunidos pra essa investigação, pra essa análise. A Força Aérea Brasileira já disse que não tem um tempo previsto pra duração dessas primeiras medidas, tudo vai depender da complexidade da ocorrência, de tudo que vai ser avaliado, tudo que vai ser analisado. Muito se pergunta com relação a essa fiação, a gente que pega estrada, às vezes até sobrevoando mesmo em aviões, a gente vê que alguns fios de energia elétrica, quando são de alta tensão, tem aquelas bolas laranjas, que até parecem bolas de basquete, né? E aí a companhia energética, que é a CEMIG, ali da região, disse que, neste caso, essa fiação não exigia essa identificação nessas bolas laranjadas ali, que geralmente chamam mais a atenção. Disse que lamentam tudo o que aconteceu, mas que neste caso não havia necessidade e justificaram também que todos os dias acontecem pousos e decolagens desse aeroporto e nenhum acidente nunca aconteceu. Então, realmente, há uma necessidade de uma investigação pra identificar o que aconteceu neste caso em específico, Manuela. E a gente vai acompanhar tudo, sem dúvida. Natália, obrigada, viu, pelas informações ao vivo pra gente. Vamos fazer uma nova pausa. Música